Olá, Amaro! Sejam muito bem-vindos ao programa Saúde em Foco. Aqui nós ajudamos você a conquistar a sua melhor versão, de dentro para fora, te ensinando com dicas práticas do dia a dia que você pode aplicar agora mesmo a ter saúde no espírito, na alma e no corpo. E hoje nós vamos falar sobre olheiras profundas. Então, um bioestimulador para remover as olheiras profundas, mas sabe aquelas olheiras profundas? Você aí que já acorda com cara de cansada, sabe? Aquela sensação de que o olho está bem fundo. Você já acorda com cara de cansada, no decorrer do dia fica mais cansada ainda. Você chega na academia, o personal já pergunta, nossa, mas você está com cara de cansada? Você dormiu bem? Todo mundo te pergunta em todos os lugares. Você parece estar cansada. Então, aquele olho, que é aquele olho fundo, se você tem ele ou conhece alguém que tem ele, compartilha logo esse vídeo, porque nós vamos falar sobre esse assunto no dia de hoje. Então, essas olheiras profundas, o olho fundo, ele tem várias causas. Então, pode ser genética, né? A falta de sono piora esse tipo de olheira. Também, o tabagismo piora. E nós temos um efeito tanto de pigmentação, excesso de pigmento, excesso de melanina. Então, tem aquela olheira profunda, que é tipo um panda mesmo, né? É uma olheira funda e roxa, escura. E tem aquela olheira de vascularização, que ela é clara, ela é funda, ela é clara. E dá pra gente ver os vasos, né? Bem saltando dessa região. De toda forma, a olheira funda é o que envelhece bastante. Dá um aspecto de cansado, né? Desanimado. Dá um aspecto bem down pro rosto. E hoje, nós vamos te ensinar a forma correta de você resolver de uma vez por todas essa olheira. Bom, a olheira profunda, ela acontece porque nós vamos perdendo a sustentação da face. Então, nós temos uma reabsorção do osso da face. Principalmente, ao redor dos olhos, isso faz com que você tenha uma olheira funda e também flacidez. Tanto na parte de cima, quanto na parte de baixo. E a presença de rugas nessa região. Também, a perda de sustentação pode fazer com que seu nariz alargue e caia. E também perca o contorno. Mas, principalmente aqui nessa região que nós estamos falando, você vai ficando com a olheira mais funda e o rosto mais caído, né? Aquela sensação de rosto derretido. Então, qual é a solução que nós temos pra essa olheira profunda? Não adianta a gente colocar alguma coisa, ou preenchimento de ácido alurônico, ou preenchimento, ou estimulador, somente na região da olheira. Porque a causa dessa olheira profunda é a perda da sustentação. Então, primeiro nós temos que aplicar o terceiro passo do nosso método 40+, que é realmente promover a sustentação da face através de um banco de colágeno. Então, estimular de novo colágeno nessa face pra dar esse efeito de lifting. Você vê que quando você faz aí o teste, faz o teste em casa, puxa o seu rosto pra você ver que você já vai diminuir essa olheira só de fazer essa sustentação. Faz essa sustentação e depois a gente faz o tratamento dessa olheira profunda. Acabou de chegar no Brasil um novo bioestimulador que pode ser usado pra essa área da olheira profunda. E a grande vantagem é que ele não gera bolsas como o preenchimento de ácido alurônico. Então, ele vai preencher essa região, estimular a formação de colágeno, tratar a flacidez e a ruga, vai melhorar no clareamento, se por acaso você tem a olheira funda e escura e não vai gerar bolsas. O melhor de tudo é que você consegue esse efeito com uma ou com duas aplicações e o procedimento pode durar de um a dois anos. Então, se você quer saber mais sobre essa questão da olheira profunda, escreve aqui pra gente nos comentários que nossa equipe entrará em contato com você.